Olha só, quem está? No... Subastito! Ah, periquito! Uou, um save! Bem-vindos ao Cartito! Olha, o Deve tá falando de mim! Confundiu o cara que tá do meu lado! Nossa! Tudo bem, começa com um R! É costume! Caramba, cara, mas depois de vinte e dez episódios? Vinte e dez episódios, esse número é bom! Tem um chute maravilhoso aqui, sabe qual que é? Esse gostinho não se deixa passar nunca! Overpowering aqui! Câmera lenta! Matou uns caras do lado ainda! Nossa, que sala bonita! É a sala dos shows! Cê vê que... Toda a ambientação... É só um cenário, eu gosto desses detalhes dos espinhos, assim... Caso você precise, né? É um pezinho! Ah, o seu bom é tipo uma campainha, Nahel! Sim! Deixa eu só ver aqui a... A... Não, ainda não! Geralmente quando você tá chegando perto tem... Que mapa cê tá? Tem um corredor, por quê? Qual o nome do mapa que cê tá? Tô indo no Norferro! Ah, em Norferro ainda? É Norferro ainda! É que no caso eu fui em uma parte de Norferro e agora eu tô na outra parte de Norferro! É, então essa parte é bem diferente, Nahel! Sim! Parece muito aqueles tempos shows! Sim, sim, sim! India Samus pega o poder no Metroid Zero... Pô! Eu acho que isso era... Era o... O... A referência, né? É! Olha aí! Bomba! Essa bomba... Ela não é tão útil... Pra inimigo! Ela só é útil pra sala! É, não tem porque se... Pra você ter um monte só pra você não acontecer... Coisa inconveniente de você precisar de uma bomba e não ter! Uhum! Só pra isso que serve mesmo! É! Porque se você não tiver... É... Ok! Vou... Ah tá! Saquei! O que? Ele vai descendo? Isso! Vai desfaquear? Não! Ele... Ele desce! Aí ele vai! Ah! Aí desce! Tem! É um esmagador! Ok! Eu acho que agora... É, a gente tá... É o corredor final! É o corredor final! É o corredor final! Meu Deus! Isso, o cara é lutador! O cara é lutador! Ele tá chutinho! Eu tenho que matar... Tem que matar eles dois, ó! Ah tá! No momento que ele fica assim! Que cinza ele é imortal! Ah! Vai aqui! Que palhaçado! Vai! Vai! Como é que você fica assim? Ele deveria ter esse tiro! Ah! Putz! É só que o ataque ser ruim! Não é? É! Não! Sai da frente! Você tá defendendo o outro! Que chato! Eu vou deixar você atacar meu amigo! É pra isso que amigos servem! Ele chega na voadora sem você! Isso! Vem! Vem que é noi! Será que é um... Um tá defendendo o outro... Ah... É esse que ela tava conseguindo também do... Heeeh! Ele joga o braço dele! A única coisa que ele tem... Heeeh! Heeeh! Não preciso mais disso! Ah, é com tirinho mesmo! É! Tem uma orenatória! O barulhinho dele sofrendo é muito bom! Heeeh! Heeeh! É um baita monstro de fama e de todo esse choroso, véi. Aí tem uma pose de Ryu de Street Fighter lá. Vamos ver se eu consigo. Ô... Sai fora. Ele jogou um abracinho, véi. Ele jogou... Parece um canivete que ele joga, mas é o braço dele. Fulgado, véi. É. É. É, 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 é. Não consegui nem fazer. É só esfiado. Foi. Show. Nossa, que rápido, véi. Ele disse assim que ia dar nada. Ele chutou a porta, praticamente. Agora. Você tá vendo ali os detalhezinhos também em cima. Ah, de novo. Começando novamente. Sempre quando tem um chefe principal, eles colocam os rostinhos. Sim. Olha a alusão ali, porque ele é... Ele tem garras, ele tem dentes. O chefe fica mó tipo... Comigo, né? Olha só. Quando ela olhar pra cima, ela vai ver meu rosto e vai chorar. É. Lembrando da morte do pai dela. Mas é, por quê? O... O... Hitler matou os pais da Sam. É sério mesmo? Não, foi. Ah, tá. É real. É sério. Você não tá errado na lore de droide. Olha aí. Ele matou os pais da Samus aí. O Chozo começaram a cuidar dela, se não me engano. O Chozo são... São... Aqueles passarinhos no fundo. Aqueles passarinhos no fundo? É o último lugar que eu salvarei, você lembra? Woods? Ah, foi perto até, na real. É verdade. É o comecinho desse episódio, né? É verdade, verdade. True. Pode ir lá brigar com ele. Mas ele é mais poderoso? Ele é mais poderoso. Ele é um pouquinho... O Riddlyne é um grande cara. Você vê que nem deu fade, né? Ué. Eu voltei. Nossa, esse narinho de Ness sem fundo. Uou. Ah, ele de novo. Vos vemos de novo, Samus. Agora você está no lugar de fogo do meu habitat natural. Ah, vou destruir você na minha plataforminha de fogo. Ele tem o... O rabo dele é um... Pula-pula. É igual o pula-pula do... Tipo, Patinhas do jogo do Ness. Ou do... Sim. Quem mais tem que fazer isso? O Crank do Donkey Kong do Wii U. Uhum. Olha lá. Olha lá. Coim. 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 A florzinha é pequena demais pro meu corpo. Não consigo sustentar com ela. Preciso de um... De um apoio. É. A minha perna também não dá... Não dá muito certo. Eu acho engraçado que no... Como é que fala? No... Uh! Isso é errado. Isso é errado. No... No Gamecube e no WorldHer MSF, sei lá... No Smash Mesmo. Reed é todo épico, se é um dinossauro. E aí ele tanto um bicho... Não consigo apoiar... Ele mal cabe no Sprite. Box. E sei lá. É um cenário que é uma disposição de sala É meio estranho Tudo bem, funciona pro jeito que o boss é Ele sempre fica pra cima e pra baixo E você tem que ir também É meio apertadinho pra uma briga tão épica quanto essa Pois é Tudo bem que não é a última briga Mas é porque o Weedra é tipo Você matou meus pais quando eu era criança E ele roubou o Metroid, ele matou todo mundo naquela nave Na minha cara, ele matou todos Ele roubou, então eu não consegui matar ele no começo do jogo Então eu vou matar ele agora É uma luta cheia de Fuse, tá ligado? É, Fuse Todo mundo voando Sentimento Ah, eu achei porque era Eu imaginei um filme que ela gravando em Chromecast Só que tem nada em cabos Eu ia fazer a piada dos Fuse também De Fuse Fuse, Fuse, né? Fuse, Fuse, Sentimento É, eu imaginei o oposto Sentimento Você já imaginou na piada É Um trocadilho Um trocadilho feito filmes Au Au, agora ele tá coxeteando E... Ah, ele tá ficando bravinho Ele vai ser eterno rival esse criaturo Samus tem um rival, um dinossauro Tá meio lento, não tá, não? Eu tô conseguindo tirar bastante coisa dele Tá, ele tá Não sei se tá sofrendo a testa, perdeu bastante tanque Sim Tá bem judiado Ok Não sei se ele tá morrendo agora Tá, eu vou Eu vou ter que ir agora Mício normal é melhor Deve ser tirar mais vezes Ah, foi Ok Matei Sério? Sério? Que delay já era? Eu achei, nossa Você vingou a morte Você tá tão demorado Que difícil Nossa, eu ia... Ah, matei Anticlimático, né? Tota... O Metroid fugiu O Metroid fugiu... Não, fugiu O Metroid fugiu Esse maldito ele quebrou Ele tem a... Ele não é delicado Ele não sei se eu olham pra mim Quem? O Ridley? O Ridley não é nenhum Ele deve ter chegado aqui Deve ter botado o... O frasco Falado Ah, não Eu quebrei, fuck Ele tropeçou nele Eu imagino ele sendo o chefe dos piratas espaciais, sabe? É tipo os piratas espaciais Todos aqueles bichinhos, sabe? Aí eu queria todo grandão Imagino ele de terno Nas reuniões falando Roubei esse Metroid aqui Ele é muito bom Aí Ele vai colocar o vidrinho Ele está aqui Ai meu Deus Ele cai Minhas mãos grandes Não conseguem seguir Algum tamanho tão facilmente Alguém pega, por favor Aí os outros soldados Tipo, eles não tem mão Eles tem umas garrinhas Chefe, não tem como pegar isso É meio difícil Maldita raça que só tem garras Esse é o fim do episódio Daí Parece os créditos Parece os créditos Se de conta Muito bom E agora que você fez isso Agora? Se for isso, eu vou matar ele Ah, abri aquela porta Isso Já matei os quatro Agora vai fazer aquela explosão Tchakabum E acabar com aquelas É uma Espírito de ouro Tem um chefe que não te dá nada novo Ele só abre uma porta Eu acho que eu já tenho tudo Já Tá tudo Tá tudo Uou Poxa, por que eu desativizei o Spacer? Não sei Ah, eu posso usar o outro Mas é melhor Quase Lembra o que o Spacer fazia na real? Não, vai Tchau 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 Não quero Sai O que o Spacer fazia? O Spacer é... É O Plasma foi o último que a gente pegou, não foi? É, foi Foi Então, eu acho que o Spacer é o... Aquele onduladinho Tá Só isso? Só isso Ok É pra você matar aquela versão lá do... Dos caras Aí você pegou agora... A gente pegou o Plasma É só pra isso mesmo? Isso, isso Ok Só pra isso É, podemos viver com isso É Ok Imagina também, é... Não é Spacer, é Spencer mesmo Spencer? É tipo aquelas invenções que as pessoas colocam o próprio nome nas invenções Ah, sim Nossa Eu não consigo lembrar de nenhum agora, mas ela... Eu aposto que o cara que inventou o Cotonete Qual? Chamava Cotonete mesmo É É Não duvido Não O cara que inventou o Xarop Philips É, Philips Philips Foi um brother Aí tipo, o cara que inventou a arma Spacer, chamava Spacer Spacer Aí ele falou, essa arma é minha Será a arma Spacer Terá o meu nome É o meu nome E todos lembraram que sou eu Só que não, ninguém lembra Ninguém lembra, ninguém lembra, tipo Isso que é engraçado essas coisas Tadinho Galera não sabe ser esperto com nomes Sim Tem um nome decorável Tem um nome fácil, por favor O cara que chamava plasma, deve ser legal Ana Maria Ana Maria Glória Maria Aliás, Ana Maria joga videogame, né cara? A gente até comentou, mas não falou aqui É verdade É muito bizarro isso, você pensar que Ana Maria joga videogame na casa dela com o Loro José Ela joga o Donkey Kong Country, troca o Freezer em Coop O Loro José, o Loro José é o boneco ou o cara que faz o... É o... é... não sei Eu imaginei ela e o Loro José do lado, em cima de um controle Com as duas patinhas tentando jogar e não consegue Que ele é um fantoche boneco Ah, Ana, eu não consigo Eu não sei fazer a voz dele Ah, Ana, eu não consigo Não sei Ah, Ana, eu não consigo Ah, Ana, eu não consigo Ah, Ana, eu não consigo Ah, Batimbo Ah, Batimbo Eu não consigo jogar o Wii U Ah, Batimbo Então... Mas a Ana Maria é folgada Por que ela não coloca jogos no programa dela de vez em quando? Seria legal Cadê? Não tem O Globo não quer Oh Paga uns... como é que fala? Diretoral aí, nervoso Acho que não é por aí Aí tem a oássia do... Aqui tem oássia do... A sopa de letrinha A sopa de letrinha Pra ser a sopa de letrinha? Eu falei sopa de letrônia Sopa de letrônia Loutrinhas Loutrinhas Sopa de loutrinhas Sopa de loutrinhas Vários loutrinhas Não sei qual o barulho que a loutra faz Eu imaginei fazendo um... Pera aí Deixa eu pensar aqui um pouquinho Acho que tem que ir por aí mesmo É aqui mesmo? Tem certeza? Você descobriu o próximo caminho No próximo episódio de Cat Sheet, mano O que será? Em busca do caminho perdido Eu não consigo fazer outra coisa Sem ser em busca de alguma coisa Porque a gente tá buscando Porque a SEMOS é a busca, né? Praticamente você tá buscando sempre algo Algo a mais Algo além Oh Oh, yes!